E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui, olha onde? Na Míssel, Rua Santa Efigênia, número 180, loja 8. E aí Jamal? Onde o preço é muito bom, o lançamento sempre aqui. Note 11 Pro 5G. Note 11 Pro. Se liga nesse aparelho galera. Abre ele, já vem com capinha, já vem com chave, já vem com manual. Original global, mas é importante fora disso. Olha esse por azul. Olha esse aparelho gente. Se liga, câmera de 108, onde vai parar todo mundo aqui, 108 megabits. Aparelho 5G, carregador dele 67. Cara, que carregador grande, forte, é pesado. Precisa dar um bicho pra carregar esse aparelho. Fora do carregador ele tem tela inacreditável, 120 Hz, ainda AMOLED. O processador dele é muito, muito, muito top. Olha que aparelho lindo, quadrado. Olha, 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 faz o degradê do azul. Se liga gente. Infra vermelho, som estéreo, o preço. Daqui a pouco a gente vai revelar pra vocês. Não sai do vídeo porque tem toda a linha 11, Jamal trouxe pra vocês aqui, 11 Lite. Ah, Betão, tem iPhone, tem iPhone lacrado pra vocês com preço imbatível. Tem iPhone swap aí de vitrine, eu quero revender. Tem também aqui, eu quero comprar para uso pessoal. Também tem aqui, então não sai do vídeo, né Jamal? Promoção e lançamento aqui na Micel. Fica no vídeo. Bora! Vamos lá então pessoal, tem um brinde pra vocês, né Jamal? Felipula 3D que não podia faltar, tu compra qualquer celular. A gente vai dar um brinde especial que é o Felipula 3D pra proteger a tela do seu aparelho original. Mas é importante chamar em um telefone, a gente dá de brinde pra quem tá vindo pelo canal do Beto. No correio também a gente via qualquer lugar do Brasil, então os brindes estão valendo. Se comprar o iPhone tem brinde, Jamal? Claro, o iPhone você vai ganhar um cabo original de brinde. Aqui vem lacrado, já vem um cabo de brinde, você vai ganhar um perigo. Sempre tem brinde aqui, só vem aqui na loja. Verda, aqui você só ganha. Exatamente. Pelo exemplo, eu preparei hoje a linha completa do 11. A completa do Zenfone daqui a pouco vou falar. Não se liga nesse balcão, gente. Note 11, 64 GB, 4 de RAM, tela dele AMOLED, carregador de 33, bateria de 5.000. Então, eu quero um celular que tem câmera muito boa. Pra YouTube, pra Instagram, pra Facebook, pra dia a dia. Você tá no aparelho certo, Note 11, o mais barato do que a linha 10, mais barato do Brasil. Apenas R$ 1.250, 64 GB, 4 GB de RAM. Beto, eu quero um celular de 128 GB de AMOLED, 128 GB no promoção, por R$ 1.450,00. Amor, baixou tudo, hein, cara? Muito, muito, muito. Baixou mesmo. Apenas o original, global, uma hora de garantia. Note 11, 128 GB, 6 GB de RAM, por R$ 1.550,00. Lembrando, tudo o nosso produto... R$ 1.550,00? Sim, R$ 1.550,00. Tudo o nosso produto original, global, mais importante. Pronto a entrega. Você pode fechar o olho, vem aqui na loja, porque tem tudo que você precisa. Aqui, olha, olha a dia na loja. Só tem. Se vir na loja, melhor ainda, já leva na hora, né, Jamão? E outra coisa, garantia todos os aparelhos, sabe? Garantia, assistência técnica, mas é importante. Aqui tem o lançamento Note 11S, câmera de 108 MP, você pode parar tudo o que você tá fazendo, presta bem atenção. Câmera de 108 MB, além de câmera, tem tela AMOLED, tem carregador 33, tem 6 GB de memória RAM. Então você tem melhor câmera, melhor tela, carregador 6 GB de RAM, 64 GB, o mais barato do Brasil, R$ 1.450,00. Quem tá vendo esse vídeo pode vender ele no couro branco e azul, mesmo preço. Importante, você que tá assistindo aí, que nunca tinha visto a míssil, você pode comprar um aparelho só aqui, não precisa comprar um atacado. Exatamente, um aparelho pelo preço do atacado. Pelo preço do atacado, tá? Só fala aqui do canal. 11S 128 GB de memória, 6 GB de RAM, mesma coisa, 108 de câmera, você vai tá levando apenas R$ 1.750,00. Você tem qualquer dúvida, ou você vem aqui na loja, ou me chama no WhatsApp. Certo. Lançamento Note 11 Pro, que falei, melhor tela, melhor processador e câmera de 108, ou promoção. A gente sabe que essa aparelha está R$ 2.900,00 no mercado, que você vai levar apenas R$ 2.150,00. Perto, aqui você pode parcelar na minha loja até 12 vezes no cartão. Você pode pagar dinheiro, débito, fixe, de jeito que você acha melhor. Envie para qualquer lugar no Brasil, pagamento muito simples, faz aquele fixe, que no mesmo dia a gente envia seu produto. Certo. 11T abaixou de 256 GB de RAM, câmera 108 de R$ 2.150,00 para R$ 2.750,00. R$ 2.750,00. 11T Pro 256 GB de RAM, você vai tá levando apenas R$ 3.800,00. O último aparelho da linha 11, é T11 Lite, 128 GB de memória, 8 GB de RAM, é 5G, N, eu vou colocar cartão de memória, mas é importante, o preço também baixou, vai tá saindo apenas R$ 1.950,00. Aqui tem 11 Lite, 256 GB, 8 GB de RAM, apenas R$ 2.250,00. R$ 2.250,00. Quem tá aqui de volta, o Foco X3 Pro aparelho, que todo mundo tá procurando esse aparelho, que realmente sumiu do mercado, eu tenho ele pronto, entrega. Você vai falar, mas tem o X4 também, tem o X4, mas o preço que eu vou fazer é o X3 Pro, que eu acho um aparelho melhor do que o Foco X4 Pro, porque o processador desse aqui, Gamer, 850, 6 GB de RAM, 128 GB de memória. Não, eu tenho conhecido que comprou um aparelho, esse cara tá maluco, o cara tá apaixonado pelo celular. Cara, inacreditável realmente esse aparelho, o que fizeram, eu acho o melhor aparelho da Xiaomi, com o melhor custo. Você vai levar 128 GB por R$ 1.650,00, que você ouviu, é verdade, pode acreditar, você está aí, Figena, número 180, loja 8,00, hoje a promoção já tá valendo. É isso aí. R$ 2.568,00, a mesma coisa, o Foco X3 Pro, você vai levar apenas R$ 1.850,00, preto, bronze e azul, mesmo preço. Jamal, realmente, todas as cores, mesmo, cara, que eu falo no vídeo, eu sou responsável, três cores, mesmo preço. Mas eu acho o bronze mais caro, aqui é tudo mesmo, preço, R$ 1.850,00, original e global. A gente puxa o e-mail pra você realmente saber se é original, não é? É isso aí. 10S, grande promoção, vamos fazer, super promoção no 10S, R$ 128,00, de Rancana, de R$ 64,00,00. Tava no promoção R$ 1.650,00, semana passada. Hoje você vai levar esse aparelho apenas R$ 1.499,00, esse brinde também é todo bom, Leandro. R$ 1.499,00. Note 10 Pro 128, 6 GB de RAM, além do processador de câmera de 108, de tela dele, a molhagem, o preço dele caiu bastante, tá R$ 1.950,00. Vou reservar esse aparelho aqui. É isso aí. Beto, aqui tem um C11, se liga nessa promoção, gente, ó. C11, 2021, 32 GB de memória, 2 GB de memória, aparelho de entrada, vai atender todo mundo. Eu quero trabalhar no Uber, pra usar pra meu filho, pra usar pra minha filha, pra criança. Segundo o aparelho, vou guardar de reserva, vale a pena comprar esse aparelho. Vou fazer preço de custo, apenas R$ 599,00. R$ 599,00, esse aparelho top da Realme, gente. Original e global. É isso aí. Beto, você perguntou cadê o 9C, acabou de chegar no 9C de 128 GB, presta bem atenção, porque esse aparelho a gente anuncia no dia seguinte, soma, e todo mundo quer esse aparelho. Gente, esse é o de 128,00, não é o de 32,00, não, tá? É 4 GB de memória, o preço vai estar saindo só R$ 999,00. Eu ia falar R$ 1,200,00, que tá o preço do mercado, vou fazer R$ 999,00, todas as cores, mesmo preço. Certo, R$ 999,00, hein, gente? Brinde, tá valendo, quem que tá assistindo esse canal, brinde, com todos os aparelhos que estão ganhando, vocês podem me cobrar. Aqui embaixo vai passar o Instagram da loja, que é o RopaMissio180, você vai me seguir, muito importante me seguir. Eu vou colocar na tela, chamou a imagem do... Exatamente, porque, Beto, todos os dias de manhã a gente fala a abertura da loja, na hora que a gente fecha, todos os produtos a gente coloca nos vídeos, nos stories e no Instagram, as promoções, os preços que a gente vai fazer no dia, tudo você vai achar no Instagram. É verdade. Tem muita promoção relâmpica que ele cria pra vocês aí. Exatamente, tem aqui embaixo o WhatsApp da loja, onde você vai poder me chamar, deixa eu passar a tabela completa, só me pegar o meu iPhone. Gente, por que eu vou colocar a imagem do Instagram na tela? Porque muita gente copia aqui a Missio, entendeu? Então pra vocês saberem os programas certinho, eu vou colocar a imagem na tela pra vocês, tá? Aqui eu tenho o iPhone lacrado, original, o Android, garantia DM. Comprou comigo o iPhone, deu problema, você vai direto no app, você tem tudo o direito de comprar. De trocar um aparelho novo. iPhone 13, 128GB lacrado, americano, California, apenas R$ 5.500. Mas vai falar, realmente, esse preço é verdadeiro? Cara, é verdadeiro. Você liga na app, ou você puxa a e-mail, você vai ver realmente original com a app de garantia com a app. iPhone 13 Pro. 13 Pro Beto. O iPhone que tem três câmeras, com 2,56 de memória, preço inacreditável. Só R$ 7.200. R$ 7.200? Não lembro, é top. 13 Pro Max. 13 Pro Max. O Beto comprou por R$ 7.500 aqui, de 128GB. Hoje, pelo canal dele, eu vou fazer uma promoção bem legal, vai levar esse aparelho. Só R$ 7.300,00, com película 3D de prêmio, gente. R$ 7.300,00, gente. Dourado e azul. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o lacro aqui, lacradinho, certinho. Garantia da Copa Eco, da própria Eco, beleza? R$ 7.300,00, eu quero comprar no atacado, o preço tem diferenciado. 13 Pro Max, 2,56 de grafite, o azul ou preto, o mesmo preço. O preço vai estar inacreditável. Mas qual que é a diferença? A gente sabe que está no iPhone, esse aqui, R$ 10.000, alguma coisa. Aqui, você vai levar esse aparelho apenas R$ 8.500,00, mesmo o aparelho que vão te vender na loja ADF. A garantia é 100% deles. Muito top, gente. Aqui, eu tenho iPhone de vitrine, que são diferentes, ou iPhone lacrado, que tem 3 meses de garantia. Grade A Plus, original. Aqui, tem o iPhone 8 de 64GB, bateria 100%, tela original, R$ 1.450,00. iPhone 8 Plus, zerado, sem detalhe nenhum, olha, olha, sem detalhe, não. Tela dela, original, bateria 100%. Cara, o aparelho só faltou caixa. Então, a gente vende sem caixa, porque ele está sem caixa, por R$ 1.950,00, todas as cores, pronto, entrega. iPhone XR 64GB, R$ 2.250,00. E iPhone XR 128GB, R$ 2.550,00. Por último, eu tenho o iPhone 11, 64GB, olha esse cor, lindo, né? Sem detalhe nenhum, por R$ 3.250,00. E iPhone 11 de 128GB, por R$ 3.550,00. Se liga nessa promoção, R$ 200,00, mais barato. R$ 3.550,00, tá? Então, Beto, foi essa aqui, uma amostra de frutos que eu tenho. Me chama no WhatsApp, tira a sua dúvida, vem aqui na loja, que você vai ser bem-vindo aqui. É isso aí, a pessoa, rumo a loja Missil. Nível 180, loja 8. Quando você vai economizar, você vai ter melhor produto, melhor qualidade, e sempre que eu falo, melhor atendimento, mais importante. Obrigado, Beto, obrigado pra quem veio aqui na loja, fiz a compra, eu agradeço, até o próximo vídeo.